240 mil produtores rurais podem renegociar as dívidas do crédito rural com a União. É o programa de retomada fiscal do governo que facilita a regularização de débitos na dívida ativa. A grande novidade do programa foi a inclusão do setor agropecuário, que pode beneficiar até 240 mil produtores rurais, além dos pequenos empresários inscritos no Simples Nacional. Neste caso, mais de 1 milhão e 300 mil empreendedores poderão ser beneficiados. Até o momento, foram fechados quase 80 mil acordos de refinanciamento, que envolveram 275 mil débitos no valor de quase 30 bilhões de reais. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode se candidatar. A transação tributária, me parece que, diferentemente do Refis, ela não desestimula o contribuinte que tem condições de honrar o seu compromisso ao honrar o seu compromisso, o seu compromisso com a sociedade pelo pagamento de tributos. Mas, ao mesmo tempo, ele possibilita àqueles que realmente estão em condições de dificuldade que possam ter um tratamento diferenciado. O programa permite a redução de até 100% dos juros, multas e encargos, além de aumentar o prazo para a quitação das dívidas. Assim que ele preenche as informações, o próprio sistema já calcula e, imediatamente, ele já recebe as modalidades aderentes à sua condição. Os interessados podem ir a uma unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional ou acessar o formulário via internet. O prazo para adesão vai até 29 de dezembro deste ano.